o o o o o Eita porra, o moleque tá com a cara na porra. Começou? Começou. Vai no Lucas, no Lucas, no Lucas, no Lucas. Tomando o cu tá muito grande. Pô, o moleque deu um maior zoom tio. Deixa eu voltar um pouco. Tá bom, para, para, não me deixa de voltar. Eita. 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 Pa! Tch. Eita. 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 E aí